Então, desde que eu soube que ia fazer novela, foi no meio do ano passado, não, no final do ano passado, que muita coisa mudou, assim, porque eu, caraca, vou fazer alguma coisa, assim, grande, o Brasil vai me ver, o que vai ser agora? Foi um baque, assim, e aí, só que aí quando eu cheguei, na equipe que eu cheguei, foi incrível, porque todo mundo me recebeu muito bem, eu e a Valentina também, que foi o primeiro trabalho dela na novela, e, pô, é todo mundo muito legal, o elenco é muito legal, a equipe do Luiz é muito parceira, sabe, é todo mundo muito profissional também, sabe, então, aí, eu cheguei e parece que eu tô em casa, assim, não tô, não senti, então, acabei quando eu cheguei, não senti como se fosse uma coisa muito, como se eu fosse algo novo, sabe, foi como se eu já estivesse lá, foi incrível, assim, aí eu tô vivendo isso agora, e tá, tá muito bom, tá muito divertido. A gente chega a pensar, cara, será que eu realmente sou bom, será que eu aguento, até mesmo, eu nunca tive, nunca tive problema com decorar texto, nunca, mas aí, antes da novela, eu fiquei, cara, será que eu vou conseguir decorar, será que é muito texto, será que eu vou conseguir, e consegui, eu acho, né, decorar texto, pelo menos eu tô conseguindo, e, mas rolou, até que nos primeiros dias, assim, eu tava, eu ficava, fiquei meio tenso, assim, nos primeiros dias, assim, era uma tensão que eu, eu não, eu não sabia que eu tava, mas meu corpo mostrava, sabe, um pouco, e não era muito psicológico, era mais do corpo, é, da boca, eu ficava um pouco, meio, fico, parada, sabe, mas agora, depois, depois, começar a soltar, e tá indo. Eu quis ser músico a partir dos 12 anos, depois que eu desisti de ser jogando futebol, que eu vi que não ia dar certo, e eu sempre cantei, mas eu só decidi, pô, quero ser músico, com uns 12, 11 anos, e aí, eu comecei a tocar violão e tal, e aí, tá, e eu compor, e aí, com 15 anos, eu fui fazer a escola do Wolf, aqui na Barra, e aí, só que era mais pra me, pra me melhorar como, como músico, sabe, como, é, presença de palco, e etc, e aí, no meio do curso, teve um momento que eu falei, cara, vou levar isso a sério, e, nesse momento em diante, assim, foi um bac, assim, foi uma mudança total em mim, como artista, e aí, eu comecei a amar, assim, foi, aí, isso foi no terceiro módulo, e no quarto, tem a primeira apresentação de teatro, né, e aí, quando eu pisei no palco, eu falei, nossa, não sei mais o que eu quero, não sei, não sei, e aí, hoje em dia, eu acho que eu quero ser os dois, seguir os dois, assim, porque eu amo muito fazer os dois demais, assim, eu não conseguiria escolher o outro. Assim, ele parece muito comigo. De início, isso me atrapalhou um pouco, admito, porque, pra mim, eu, como ator, eu sempre achei mais fácil fazer o que fosse mais longe de mim do que mais perto. Não sei se é mais fácil, mas é que eu sempre, eu gosto de fazer uma coisa mais desafiadora. E aí, quando vem uma coisa muito perto, eu fico, caraca, eu vou, como é que eu vou ser eu? Só que é um personagem, é um personagem muito próximo de mim, como é que eu vou juntar os dois, entendeu? E aí, do início, eu tava criando muita coisa, aí até chegou, o Luiz falou, cara, calma, faz, na sua energia. E aí, eu consegui criar um personagem perto de mim. E a... dele tocar violão, dele ser uma família de artistas, tudo isso se aproxima muito de mim. E aí, quando o Luiz me deu um toque, eu falei, cara, é, vou seguir, vou seguir isso. E foi, surgiu. Eu sou tranquilo, eu sou tranquilo, mas tem coisas que o Márcio lida muito bem. E que eu tô vendo nele, que eu também posso lidar muito bem com algumas coisas. Como... Como a relação... De você ser independente, mas ao mesmo tempo tá junto com a família, tá... Você quer o bem de todo mundo, mas você também quer a sua independência dentro desse núcleo, entendeu? E eu tô aprendendo muito com ele. Muito. É, minha relação com a minha mãe é muito boa, assim. A gente... A gente sempre foi muito, muito junto. Porque foi sempre só a gente, minha avó. E aí... E eu sempre vivi nos palcos que ela ia... Ela produzia, ela dirigia, etc. Artista, né? Então, eu sempre vivi nos camarins, nos bastidores ali das peças, com a galera, assim. E aí eu vi aquilo, eu achava lindo, lindo, lindo. Mas, como eu falei antes, eu queria jogar futebol. Eu não sei, eu queria muito ter aproveitado mais isso, sabe? E ter... Mas... Então, eu cresci nesse mundo, assim. Minha mãe... Minha mãe me apoia muito, assim. Eu sou muito feliz de ter ela como mãe, assim. A minha mãe, ela é a Nádia Bambirra. Ela, desde sempre, foi atriz e já fez algumas novelas há muito tempo. Até ela se transformar numa grande diretora. Acho ela... Eu admiro muito ela. E ela já dirigiu algumas novelas. Já dirigiu peça. Voltou agora, depois de dez anos, a atuar. E fez um monólogo lindo, 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 lindo. Que eu pude fazer, assistente de direção. E, enfim, a nossa troca é muito boa. Porque, além da gente ser mãe e filho, a gente também consegue trocar num lugar profissional. Ela me ajuda... Porque ela é coach também de atores. Então, ela me ajuda... Ela sempre me ajudou a construir o Márcio. Me ajudou a construir o personagem. Me ajudou quando eu tenho alguma dificuldade com alguma cena. Eu falo... Mãe, dá uma força. E ela dá. E aí, a nossa relação é assim. Eu também comecei a receber agora. Tô ajudando ela em casa. E aí, a gente meio... Tá junto em tudo, sabe? E aí... E ela também, sempre que ela... Ela tem uma relação... Essa relação profissional comigo. E ela também me ajuda no meio profissional. Assim, a entrar em algumas áreas, assim. Porque ela tem muito mais experiência, né? Então... Pô, eu sou muito feliz de ter uma mãe assim. Ela tá muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Porque, apesar desse emocionalismo todo, existe uma mãe coruja ali. Que eu vejo muito. Mas ela tá babando, assim. Ela baba, mas... E aí eu falo, mãe, menos. E aí ela dá uma maneirada, assim, para as pessoas, entendeu? Mas para mim, ela vai ser sempre babona. Quando eu soube o que ia passar, o que eu ia fazer e tal. Muita gente me avisou, cara. Olha, não se deixa exatamente isso. De sair da cidade do seu... De você, enfim. E eu achei, cara, acho que vai ser difícil. Mas não tem sido, assim. E como tá sendo um pouco gradual, assim, cada vez mais tem tido um pouco mais de sério. Eu vai... Eu vou me acostumando aos poucos, entendeu? Não foi uma coisa assim... Tá! E aí veio. Eu tô sentindo que cada vez mais as pessoas me reconhecem e tal. Mas não tá sendo uma coisa assim... Assim... Uh... Sabe? Mas tá... Tô até gostando, assim. É legal eu sentir o carinho. Porque muitas pessoas que vêm falar comigo, por exemplo, não vêm falar de coisas meio superficiais. As pessoas sempre falam, pô, seu trabalho tá muito lindo. Eu fico, cara, obrigado, de verdade. Aqui no Brasil, uma das minhas maiores referências é o Rodrigo Santoro. Eu acho ele incrível, assim. Eu acho o trabalho dele incrível. É... O Christopher Waltz, assim, foi... Eu vi esse filme e acho que foi exatamente na época que eu tava começando a querer esse ator, assim. E eu vi, foi a primeira vez que eu olhei pra um personagem e falei, caraca... Ele existe mesmo, assim, eu vejo essa pessoa existindo, assim. E aí, foi também um dos baques pra mim, sabe? E é... Isso foi o Daniel Delivis também, que é um ator incrível. E é isso, assim, eu vou me inspirando e achando novos. Próxima etapa, eu quero poder... Como músico, eu quero poder lançar meu álbum, lançar minhas músicas autorais. Eu quero, como ator, fazer qualquer personagem, seja em novela, teatro, série, cinema, que me toque, que eu acho que vai tocar as pessoas e que eu acho que tem algo a comunicar. E, assim, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a arte é pra mudar e transformar. Então, minha vontade é fazer personagens que vão mudar e vão transformar as pessoas. Como o Márcio, que mostra pro mundo a arte dos bonecos, que é linda, linda, linda demais, assim. E me aprofundar nesse mundo tá sendo incrível. Eu quero poder, exatamente, pegar personagens que eu vá poder passar pras pessoas essas diversidades, né? Eu, como eu falei, com 11, 12 anos eu comecei a querer ser músico. E aí eu já cantava, assim, desde pequenininho, sempre me falava, mas você canta bem, não sei o quê. Aí eu resolvi tocar violão. Pra poder, porque eu comecei a compor, mas eu não conseguia fazer sem o violão. E aí eu comecei a tocar violão e aí com uns 13, eu acho que eu comecei, eu devo ter composto a minha primeira música. E aí, desde então, foi muita ação de amor, assim. Apesar de eu nunca ter vivido um grande amor, muitas são de amor. E muitas são sobre, a maioria é sobre amor e algumas são sobre, sobre o ser, assim, sobre o que eu gosto de falar. Sobre algumas coisas que estão acontecendo no ser humano, assim. É que eu sempre escutei muito MPB, muito MPB, assim. Paulinho Mosca é meu ídolo, assim, Cazuza. Sempre foram minhas referências. E então eu sempre achei que, eu acho que eu faço MPB, mas é um pouco mais pop, sabe. É um pouco, eu não sei, um pouco John Mayer, um pouco essa pegada, assim. É romântico, assim. É essa pegada, eu não consigo definir. É um desejo muito grande, muito grande. Não conseguiria abrir mão de ninguém dos dois, assim. É incrível. E eu acho que dá. Tem tantas pessoas que conseguem. Acho que, espero que dê. Vai dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.